Velho, falou pouco, mas falou bonito, velho. Ué! Ué! E ninguém viu, mas o pistol acabou, velho! Zicou! Oxi! Eu tinha acabado de olhar! Eu vou falar. Melhor coisa foi não ter visto o pistol. A gente não se abalou e já voltou com o forçado plantado. Stokes! Stokes transmissão! Não tem transmissão melhor. Que isso? F. 3x3, calma. Deu HS. Ganha essa trocação. Uhul! Não deu tempo! Beleza, minha Sharks! A gente picou. Beleza, minha Sharks. A gente picou. Hein, gente? O que é isso, hein? E aí eu poupo vocês do abalo, né? De ver o pistol perdendo. E já dou a good do forçado, velho. É muito Stokes, velho. E agora vamos, velho. É o timezinho aí que o brasileirinho tá aprendendo a amar, né, velho? É o time que o brasileiro tá aprendendo a amar, velho. É a Sharks. Tem que respeitar. É, velho. Avança, Sampaio! Opa! Opa! Vazou. Aí o Zev dá aquela refugada. Vamos mirar. E agora eu vou falar. Eu conheço a Sharks. Vão se juntar. Cadê o Lucão? Cadê o meu Luiz Fabiano? Lucão vai entrar dando aquela voadora padrão. E é tudo nosso, mais frente. Ó. Smoke na direita. Vai com ela, cameraman. O cameraman, ele é... Ó, toma. Ué. Tá bom. 40 segundos, dá pra girar. Desconfia. Desconfia, Lucão. Beleza, Lucão. 2x1. Vamos no trade. Passa pulando. Daquele jeito. Que você gosta. Vai, meu Luiz Fabiano. Tu joga demais, Lucão. Sério mesmo, velho. Plantou. Sem orgulho. Vai os dois pro mesmo lugar. Não, ficou no bomba e o outro ficou ali pra trade. Tá bom, esse é after, velho. Ué. Calma. Fica vivo. Por essa você não esperava, né? Por essa você não esperava, velho. E aí, eu falo pra você. Lucão, 3k. Realzinho, 2k. É eco dos caras. Esse era o famigerado round biscoito, né? Era o round biscoito. Você já sabia disso, velho. Jokerzinho. Obrigado pelos nove meses. Art Solution. Obrigado pelos três meses. Roupão de prata. Naps FPS. Naps FPS. Seja bem-vindo. Obrigado por apoiar o canal. Murilove. Obrigado pelos 11 meses. Que Deus te abençoe. Obrigado por acreditar em mim. Quando nem eu acreditava. Todos estão concorrendo ao nosso sorteio mensal. Beleza? Vamos nessa, velho. Vamos nessa. Quem ganhou o sorteio da Insane? Eu vou botar o print aqui. Vou botar o print aqui. E vou mostrar pra vocês que o Beowulf me mandou. Deixa eu já pegar aquele aqui. Pô, Ju. Segura aí, pá. Já mostro pra vocês quando acabar. Ah, fio. Marotou. Beleza. Tá pra cima, velho. Ele tá pra cima, velho. Ele tá pra cima, velho. Está nascendo um novo líder, né? Está nascendo um novo líder, velho. Lucãozi. É ele, velho. Manuzinha, obrigado. Seja bem-vindo, garotinha. Tamo junto. Tá, aí você foi, hein, cameraman. Pela primeira vez. Ué. As vezes o jogo, né? O TR acha que tá um pouco fácil. Pra equilibrar a partida, ele já joga com quatro. Eduardo Junqueira, obrigado. E Pelotas GC também. Muito obrigado pelo sub. Valeu demais, galera. Valeu demais pelo apoio. Valeu demais pela presença. Caralho. Agora que eu percebi que tem um balde ali, velho. Então toma. Então toma, ele. Chá. Agora a gente tem que fazer algum jeito de dominar esse quadrado, velho. Tem que tacar a granada aí. Tem que dominar esse quadrado. Beleza. Bom domínio do Zev. Só que tem que se ligar ali na esquerda, rei. Você tá perdido, Zev. Aí, cara. Mas só que o Davi tava mais perdido que você, velho. Aí foi a briga do... Aí foi a briga do cara que pede... Essa aqui foi a clássica. Essa do Zev com o Davi. Foi o seguinte. Tu já viu quando tu chega em outra cidade que tu pede informação? Aí... Pô, onde é que fica tal lugar? E o cara fala assim... Ô, irmão. Não sou daqui também, não. Aí é um mais perdido que o outro, né? Léo Martinho, obrigado pelo sub. Loren Gode, obrigado pelos quatro meses, velho. Tamo junto. Como assim, BT? Você chega numa cidade e pede informação? Tem gente, né? Com Waze, advento aí do Waze há vários anos. O cara não sabe o que é pedir uma informação, né? A piada... O marketing lá do posto Ipiranga, né? Pergunta no posto Ipiranga. Nem faz sentido pra geração de vocês, né? Mas houve um tempo, galera, em que a gente interagia, velho. Tu acredita? Que tu passava... Alguém tava na rua. Tu parava e falava com a pessoa? Ô, irmão. Bom dia. Tu sabe onde fica tal lugar? Existia isso, velho. Existia um mundo que a gente conversava, velho. Que não era cringe da Bom Dia, né? Hoje em dia eu dou o Bom Dia e eu já falo. Será que eu tô sendo cringe? Né? Será que eu tô sendo cringe? Talvez, velho. Talvez a gangue do Bom Dia, será que é uma gangue cringe? A gente não sabe. Mas aí o que tava armado já avançou, já perdeu. O JNT tá fazendo a dele. PT, só chama aí que se der certo eu vou dropar 5 subs. Vamos embora, Rod. Obrigado, viu, meu irmão? Por todo o apoio sempre, velho. Ó, vai avançar. Cara, sério mesmo. Pô, tá tão bem jogado. Tá tão bem jogado que eu tô achando que é pegadinha. Eu não sei, eu quero saber o que vai acontecer de errado. A gente vai ser operado, a gente vai perder no 15. Tá dando muito certo. Eu não tô acostumado a transmitir jogo brasileiro e ser feliz assim. Eu não sei, velho. Né? Já começo a desconfiar. Será que tá armado esse jogo? Não sei, velho. Tá muito bem jogado. Pois é, velho. Dá pra perceber que o BT não acompanha o cenário BR. Pô, mas eu não acompanho, galera. Pra quem não conhece a minha história, eu joguei a última vez o CSGO em 2017, né? Foi quando eu saí da Team One e fui me dedicar mais a tentar estudar pros concursos, tentar sair, né? Passar pra outro concurso de tribunal. E foi quando eu realmente me desliguei do computador, velho. Eu vendi meu computador, fiquei sem computador e nunca mais acompanhei. Então, realmente, a galera que tá aí, veio aí de dois anos pra cá, eu realmente não conheço ninguém, velho. Aí tenho me esforçado, velho. E fico muito feliz quando vejo um time de brasileiro que cola aí e que eu conheço, né? Então, a galera fala que o Lucão já joga bem há muito tempo, velho. Que coisa boa, velho. Que coisa boa. Mas eu não conhecia, velho. Eu não conhecia. Falcão, obrigado pelo sub. Seja bem-vindo. Ai, Sampaio. Que beleza. Agora, isso. Vai, garoto. Vai tirar essas armas, vai. Beleza. Tirou uma, deu a info do outro. Vai tirar. Fica um. Fica um no bombe. O resto vai tirar. Tem que tirar. A gente tem grana. Vamos nessa missão? Solta o freio, galera. Dá aí, ó. Ei. Solta o freio. Se a gente perder duas armas pra tirar mais uma, tá ótimo. Bom, não. Tu é formado em que? Eu sou formado em direito, mas nunca, não passei, não fiz a OAB, nunca exerci advocacia, não. Eu sou formado em direito. Não. Não. Queria ser delegado? Não. Não, não. Queria ser analista ou judiciário. Era meu próximo passo Nos concursos Depois disso, não sei Seguiu uma carreira da magistratura? Não sei Zev pegou E aí ele veio, né? O cameraman, ele veio Ele é o inimigo da kill, velho Ele tem um compromisso Que é não pegar a kill O primeiro pick Vou falar uma coisa pra vocês A primeira kill Esse cameraman, ele nunca pega Mas BT Eu tô na cruz Você tá na guia Porque a gente tá ganhando Você não sabe a raiva Que me dava do Mi BR Que era o Mi BR Que tava tomando a primeira kill Toda vez E ele não mostrava O que acontecia Todo round a gente começava Com a menos Sem ele mostrar a kill Eu ficava muito puto com ele, velho Esse cara Ele tá sob ordem De machado 98 Esse cameraman, velho Tu vai ver Ele vai conseguir tirar Ó Beleza Ah Eu vou te falar, velho É aquele round É aquele round Que os mais, né Os mais antigos Diziam assim É até bom perder Né? É até bom perder, velho Porque isso aqui É round biscoito, viu? Round biscoito na tela Se a gente ganhar Vem outro, né? Que é aquele capenga Aquela eaglezinha Né? Não vai encaixar Pode confiar, velho Dias de poker Seja bem-vindo, meu irmão Obrigado pelo sub, velho Faca bonita desse cara Parece até uma Que eu emprestei por india Ele não me devolveu Nunca mais, velho Nossa, aí zelou Ó Moleque, o Zev tá bem, hein? Ele tá bem na série, velho Ele tá bem na série, velho E aí é o famoso Que eu falei pra vocês, galera Porra É round biscoito A gente ganhou o último E agora vai ganhar outro, velho Porque os caras Tão quebrados O cara da parede tá remixando Ele tá com a furadeira assim, ó Pramp, 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 pramp Tá, cara Bota a cara, Marreco Bras Toma, toma Faz seu nome, Zevice Faz seu nome, garotinho Essa dupla entrando aí É dura, né? Lucão e Zev, velho E o Lucão maquiado, viu, velho O Lucão tá de blush, velho Eu posso provar que ele tá de blush Eu acho que esse round, velho Já começa a mandar mensagem pro Rod Eu acho que ele apostou nesse half da Sharks Que ele falou Urra que eu vou dropar 5 subs Ganhou o half Ele gosta de apostar nesse Quem vai ganhar o half Provavelmente vai ter 5 subs do Rod aí agora Se eu fosse você Eu já começava a elogiar ele, velho Pra garantir seu Pra garantir a sua Garantir você concorrer O sorteio do computador No fim do mês agora Daqui 5 dias, velho O Rod, ele é um apostador Ó, ele deu 10 Eu falei, velho Eu conheço, velho E ele A gente casou, né, Rod? Porque eu te dei Eu tô te dando sorte, velho E você tá dando a good no chat, velho Obrigado, viu, irmão Pela tua humildade Obrigado pelo apoio aí sempre, velho Tamo junto Eu conheço Eu avisei, velho O que ia acontecer Já pegamos aí O Lucão, ele é O bicho, ele não Ele é aqueles caras Que eu acho que ele não dá nem bom dia Olha lá Ele não dá bom dia, velho Ele chega e pronto, velho Que delícia Que beleza É 9x2 Pode aguardar, Marreco O mapa é nosso É pique nosso Não vai achar nada aqui, não, velho Tu não vai achar nada aqui, não, velho Cara, tchau, Lins Obrigado pelo Prime Seja bem-vindo também E Rodzão Obrigado em nome do Thiago Livas Do Dan2PC Do ViníciusVNO Do CrisGED BRGolden Gluglusão Dresa Queiroz Vitinho Simões Zuru Cubaca Chipada de cinema, velho Tamo junto Todos aí que ganharam o sub do Rod Estão concorrendo ao nosso sorteio final Graças a Deus A gente tá podendo fortalecer De volta pra essa comunidade Computadorzinho E mais umas faquinhas Uns negocinhos que sempre tem, né Obrigado Obrigado, Driggs Obrigado, Barossi Caralho, hoje eu vou ficar rouco De agradecer, velho Graças a Deus, velho Obrigado, Blind MG PT, tem que trocar esse emote da OG Por um da Sharks, não? Cara Tem que falar com o velho É porque não tem o emote da Sharks Senão a gente coloca, velho Vai ter emote da Sharks pro playoff Se eles classificarem, né? Se eles classificarem É, acerta, acerta, acerta Calma, calma, calma Mira pra desfazer esse BO aí, velho Jota, não é hora de tu perder essa arma Vai com calma Beleza, ganhou espaço Não, não ganhou espaço Safe Tranquilo Fez o frag O CT vai ter que cobrir o espaço da A lá O mapa começa a abrir mais pra gente Agora, era interessante Eu não sei nem se o Lucão fez isso Se ele tirou aquela K dali Ele tem que isolar aquela K, velho Aquela K não pode virar armamento pro CT Nem por um decreto, meu Toma Toma É, que sério mesmo O Lucão não dá Eu não gostaria de enfrentar o Lucão, mas O boneco dele só dá na cara, velho Eu tô sério mesmo Eu tô apaixonado por esse jogador, velho Eu tô apaixonado por ele, velho E de blush ainda E de blush Né? Carlos, obrigado pelo Prime Israel, obrigado pelos dois meses Tiago Agnello Obrigado Ângelo Tiago Ângelo Obrigado pelos cinco meses, velho Muito obrigado de coração, velho Tamo junto, Rod Que Deus abençoe Continue abençoando, meu irmão Não perde a arma pra esse cara, não É 10x2 E aí, galera Começa o quê? Deixa eu falar pra você o que começa O 10x2 Você no MM Você na GC Você já começa a relaxar Tá? 10x2 Tu começa a arrastar Tá ligado? E jogador profissional também tem dessa, velho Ele já começa a querer fazer um negocinho diferente Porque tá bom o 10, né? Só que, cara É o seguinte Tá 10, não tá? O 10 tem volta 10x5 Os caras ganham o pistol Eles estão no jogo Agora, se a gente Bota 13x2 Acabou e a gente tá no playoff, velho Acabou e a gente tá no playoff Lembrando Que esse round aqui, ó É round biscoito Ganhou um Vem outro Por quê? Olha a grana do CT Olha a grana do CT Né? Olha a grana do CT Se a gente ganhar esse armado Eles vão ter que fazer uma decisão duríssima Vai tá 11x2 pra gente Eles vão ter que decidir Se eles fazem eco Deixa fazer 13x2 Pra eles fazerem o 3 Ou se eles forçam Duas vezes E joga dois rounds Então vai ser Pode ser até Round Round biscoito duplo Porque eles podem jogar duas vezes forçado com o Eagle Se eles perdem esse round Então esse round Ele tem uma importância no jogo Pra gente Altíssima Por causa da grana, tá ligado? Tem uma importância altíssima Por mais que a gente esteja bem Esse é um jogo que pode Botar o prego no caixão, tá ligado? Então vamos prestar muita atenção Quero que os senhores sempre Principalmente quem começou a acompanhar agora Prestem atenção na grana Ela fala muito sobre o jogo Né? Ela adita o ritmo Olha aí Tá no Donald's Beleza Vamos rápido Sem respeito Erra Beleza Arma na mão Tá no Pan Aqui Tá bom Tá bom Né? O melhor dos mundos era a gente ganhar Não deu Não deu Não deu Não deu Vambora É, continua o round de biscoito Depende Se a gente ganhar bem Se a gente ganhar bem É Fica um roundzinho biscoito Aquele biscoitinho maisena de leves O que é isso? O que é isso? O pixel é aquele ali Pega o Lucão É só na cara O que esse perdido tá fazendo? Oxi É perdido Esse Davi Isso é sacanagem Ele tá perdido Perdido No site Quando Falou assim É ancient O bicho falou o que? Ele é ancient É quem ancient? Tem um mapa novo Tu não tá sabendo não Davi Ele falou assim Meu amigo Mapa novo o que você tá falando? É vertigo? Não pô Tem outro depois É a ancient A nova aí Ele falou Oxi Mas já tá valendo Tá valendo Pô Os caras picaram Ele falou Então me fala onde eu olho aí Ele tá meio perdido Ele tá meio perdido Ele não tá bem Ele não tá bem É cache? É cache? Não cara É um mapa que parece com asteque Ele o que? Asteque? Esse aí Meu amigo Esse aí Tá perdidinho Passou do lado da molotov Não pegou Pegou agora E essa molotov Vai complicar a gente Só que ele não criou ela bem E o realzinho Deu na cara E agora Vai ser um forçadinho Olha lá Ele tem grana Galera Ele tem grana Tem uma graninha boa Round durinho Vambora 11 a 3 11 a 3 Joga e joga Joga e joga né 1 minuto e 30 3x2 Cara Sério mesmo Para a mira Que o CT vai entregar É o que eu sempre digo Olha lá Para a mira O CT vai entregar Ele vai pegar info Ele vai ficar em choque Tá ligado? Tá com smoke no meio E por cima Em algum lugar Só pro CT falar Eita Aí o CT entrega Você tá jogando certinho Só espera teu time Ver se o CT vai entregar Na tua Se não entregar Você vai vir Vai fazer o enter Que você tá capa Pro teu time chegar bem Aí o CT começa Se expondo Ele começa a tentar Descobrir Aí ele fala pro cara Aqui tá clear Aqui tá clear Acho que é aí Aqui tá de boa E aí nisso Como a gente vem A gente chega como? Olha tudo Olha o cantinho Olha o quadrado Aí Se liga lá Se liga lá Na caverna Sei lá como é Escuro Se liga no escuro Cuidado escuro Beleza Dominei o quadrado Aqui acabou Aqui é 12x3 Aqui é 12x3 Aqui é 12x3 Aqui é 12x3 Isso Não dá cara não Olha essa flecha Na cara Olha essa flecha Na cara Jogou Moleque Que CS Que você tá jogando Viu Chats Parabéns Parabéns Esse é o CS Bem jogado Isso é o que eu gosto De ver Quando eu tô transmitindo Que beleza Que beleza Vambora Ninguém quer drama Não Ninguém quer drama A partir de agora Aqui eu já Convoca a lei de BT Aqui é mera formalidade A gente não pode Também querer Tapar o sol Com a peneira A gente sabe Ah não vou falar Eu vou falar Aqui acabou Só que Eu não preciso de emoção Não preciso de emoção Aqui já acabou E o pistol Hellzine É contigo Não é não É do Hellzine não Nossa a gente tá Isso Recuadinho Pro retake na A Sem dar mole Onde eles acharem Que Ué Ó Deixou pegar Confiança Olha que delícia Que isso Olha o Lucão O Lucão A câmera Bota nele Ele dá KS Sem sacanagem Esse cara é absurdo Brother Tá em choque Iberian Aquele abraço Garotinhos Aquele abraço Prazer Sharks Prazer Sharks Aquele abraço Porra, tem que botar o celular pra carregar, velho Tá lá na sala, já eu ponho Quatro galho e uma AK, né? Ganhar o piso de CT pode ser duríssimo, velho Tá bom Tá capa no meio Aqui ficou um 3x4 esquisito, velho Aqui é que não pode vir a soberba, tá ligado? Isso aqui é round pra guardar, velho É round pra guardar, não pode ter soberba nesse round não De, porra, tá 3x3 e pra cima Pra finalizar o jogo, tá ligado? Mas se pegar plantando, fica gostosinho Ué, beleza Bota a cara Bota a cara É isso, se eles derem mole, a gente vai Agora vai ter que ir, né? C4 tá plantada pra ele, a gente não tem smoke Tá duro, velho É moleque A mais A mais Ranfardos, obrigado pelos 11 meses Obrigado por acreditar em mim Quando nem eu acreditava Tamo junto Gproblem, obrigado pelo sub Tá concorrendo ao sorteio mensal Do computador D Né? Vou nem falar mais Vou nem falar mais o que que é Ele já sabe, eu já sei Todo mundo já sabe O Chega é Lucão Ah, ele devia estar atrás da outra parede Viajei Ah, o Lucão ficou imune em HE agora Beleza, punk Beleza Todo mundo jogando bem, né, velho Aí destaques pro Zev e pro Lucãoz, né Os dois, né Estão a mais, velho Beleza Olha aí, ó Fala dele Fala dele Que peia Que peia Cara, a gente vai ter dois times No playoff segunda-feira Semana que vem Vai ser uma semana de transmissão, né God Se Deus quiser, velho Se Deus quiser, velho É muita bala, velho É muita bala A viota Entrou aqui 4x2 Só jogar tranquilo Parar a mira 4x1 aqui Acabou Lucãoz, velho Tinha que ser ele, né Cara Vou falar pra vocês Vou falar pra vocês, velho Vou falar pra vocês Ki-sa-ra-i-vada Tchau, tchau Tchau, tchau